Quem quiser, se quiser cantar com a gente, fica à vontade Louche popular, canta com a gente Me procurando, ainda não me contei Sofro te amando, como sempre te amei O que é que eu faço com esses sonhos que eu guardei? Se na verdade, é você quem pode sonhar Essa paixão virando loucura, quase nem nem criatura Luto, mas não dá pra controlar Vamos junto! Falo no seu nome toda hora Já virou rotina, é sempre assim Louco por você, sofro por você Nada de você voltar pra mim Eu falo, falo no seu nome toda hora Já virou rotina, é sempre assim Louco, louco, louco Sofro por você, sofro por você E nada de você voltar pra mim O que é que eu faço com esses sonhos que eu guardei? Se na verdade, é você quem pode sonhar Se na verdade, é você quem pode sonhar E nada de você voltar pra mim Eu falo, falo no seu nome toda hora Já virou rotina, é sempre assim Louco por você, sofro por você Agora vou fazer você voltar pra mim Vamos ensinar o pessoal do Clé de Carroca, tá? Falo no seu nome toda hora Já virou rotina, é sempre assim Vai! Já virou rotina, é sempre assim Louco por você, sofro por você Louco por você, louco por você E nada? Mais uma vez Falo no seu nome toda hora Já virou rotina, é sempre assim É sempre assim E tá bonito, tá gostoso Louco Alô, Fabiano, quebra tudo Quero ver Eu falo, falo no seu nome toda hora Já virou rotina, é sempre assim Louco, louco, louco Sou, fui, sofro por você Sou, sofro por você Powell, acredito não se for voltar pra mim Agora geral, é só sair dançando Nomadi Quebra, quebra! Lelê-lê-lê-lê-lê-lê Quebra, quebra! Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Tô sai dançando Lele-lé-lê-lê-lê-lê-lê Lê-lê-lê-lê-lê Então saí Lê-lê-lê-lê-lê Lê-lê-lê-lê 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 Simba Quem gostou dá um gritinho aí Valeu, valeu, valeu. Obrigado pelo carinho.